A Fakmol agora abre espaço para um bloco de música pop, iniciando com a música da banda dos noruegueses. Quem é que não lembra o Ahá? Ficaram 15 anos, afastados, e quando voltaram, com uma turnê que arrebentou com a boca do balão. Take on me, aplauso! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!